Fala galera, meu nome é Thiago Lessa A gente está aqui na Coy Wheels, no nosso novo estúdio Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre os truques É um assunto que a galera pediu E a gente teve a oportunidade de testar a maioria dos truques que a galera usa hoje E tem truque aqui de 700 dólares e tem truque de 50 dólares Então hoje a gente vai destrinchar o sistema, construção, sensação desses truques Falar um pouco do que vale a pena investir, do que não vale Com o objetivo de ajudar vocês na hora de escolherem E não precisar comprar todos para saber qual que te atende melhor Então vamos começar falando um pouco dos ajustes Aqui a gente tem um truque que é da Rojas Esse truque eu acho que é o truque mais ajustável do mundo hoje Ele tem ajuste de angulação, ajuste de largura, ajuste de rake e ajuste de limite de curva Esse é o truque que não dá o wheelbite Tem um anel que você coloca aqui dentro, que depois eu vou mostrar para vocês Que ele limita o tanto que o truque curva Então se você botar a roda que você vai usar, fizer o teste de até onde dá o wheelbite Você consegue ajustar e limitar a curva Isso ajuda bastante porque muitas vezes quando você quer estar em uma pista que tem muita curva Você quer deixar o truque mole para virar bastante, mas às vezes dá bite Aí você fica naquela apreensão, será que vai dar bite? Então esse truque resolveu esse problema E ele tem algumas diferenças aí que a gente vai entrar falando depois Esse é o truque mais barato que está na mesa, é o truque que ele chama Paris A galera chama de cast, que é o truque que não é feito em máquina CNC Esse truque é injetado, o material é derretido, colocado em uma forma Acredito eu que o axle dele, que é onde vai as rodas, é um axle contínuo de ponta a ponta Esse truque tem algumas vantagens, por quê? Primeiro ele é bem levinho, ele é bem barato Tem o mesmo sistema do Aera, pode-se dizer Ele não tem nada complexo de rolamento esférico, pino ou qualquer tecnologia aí para aumentar a precisão Ele tem uma vantagem que é o parafuso central dele é fixo Isso é muito bom porque, por exemplo, se você for comparar o Aera com ele Às vezes dependendo do desgaste que o truque tem Onde assenta o começo do parafuso central, às vezes dá uma folguinha Então quando você pula da direita para a esquerda, pode dar um clique-cleque Esse truque já evita isso quando o central é fixo O objetivo, eu acho, no skate é sempre ter o máximo de precisão possível Porque sempre não, tem tipos de rolê que às vezes você quer uma sensação mais flow, pode-se dizer Mas quando você está buscando performance, o ideal é sempre ter o máximo de precisão no conjunto de peças Porque dessa forma você tem uma resposta melhor do que você pensa e deseja fazer para chegar até a roda Se o rolamento tiver folga, se o truque tiver folga, se às vezes o shape tiver muita flexibilidade Tudo isso vai atrasando o tempo que chega a energia, por exemplo, você apertou para virar Aí o shape enverga, o truque tem folga, o rolamento tem folga Não vai chegar a mesma energia na roda de quando o sistema é preciso Então esse é um truque que eu acho que tem o sistema clássico É trave, base, central e bucha A bucha que deixa o truque preso O que isso, no fim das contas, muda para o atleta? Esse truque, se a gente pegar ele sem bucha Isso que eu vou mostrar é muito importante para a galera entender como que funciona Porque, de fato, geralmente quando você põe o truque sem bucha Você consegue entender melhor o funcionamento Por exemplo, esse truque sem bucha, você consegue fazer isso aqui O que sugere? Esse truque tem uma absorção de asfalto muito boa Só que ao mesmo tempo ele não é o truque que mais gripa Justamente por isso Porque quando tem, às vezes, umas imperfeições Ele tem aquela malevolência para poder assentar no asfalto Já um truque que é muito preciso, igual o Rojas e o Ronin Quando você passar no asfalto, ele vai estar firme Então, tem vantagem que quando você vai dar um slide Ele freia mais, ele tem mais gripe E tem a desvantagem que quando você está passando num chão ruim Ele não absorve, ele não tem essa malevolência para aliviar um pouco o atrito Esse truque aqui vai ser bem mais suave num chão ruim Já os truques mais precisos, eles tendem a ter uma sensação um pouco mais rígida Porém, tudo tem seu lugar Por exemplo, num rolê de free ride, esse truque aqui é meu Eu uso ele direto Eu gosto muito dele para free ride, até mais do que, às vezes, uns truques precisos Porque quando a gente está andando de free ride A intenção não é ter o máximo de gripe possível Eu acho que é até o contrário A gente usa rodinha bem fina justamente para sair e gerar aquela sensação tipo snowboard Onde você quer jogar, o skate ele vai, tudo tranquilo Então, aqui eu mostrei para vocês o sistema Você pode ver como é que é a curva Estou usando a chupetinha especial aqui da Riptide Que é de uretano mais rígida Isso faz ele ficar mais firme Às vezes, com o original, isso aqui fica soltão Então, ele fica um cast um pouco mais preciso nesse ajuste Agora, acho que faz sentido a gente ir para o Aera Que a gente pode se dizer o seguinte Esse é um truque de sistema clássico Cast, um truque barato Já esse truque Eu já fui patrocinado por essa marca O Kevin Reimer é o idealizador dessa marca É um dos... Acho que uma das principais personalidades no nosso esporte Um cara muito inteligente Um cara que veio do Canadá Tem muita experiência no skate Acho que até é um dos pioneiros no estilo hoje que a gente tem de slide O Kevin, além de um amigo, ele foi meu primeiro patrocinador Então, eu tenho muita gratidão por essa marca aqui Esse truque aqui já me trouxe muita felicidade E qual que é a diferença dele para esse? Esse truque, ele é um truque com sistema clássico Porém, ele é precision O que isso significa? O processo de fabricação desse truque não é injetado igual esse Ele é feito em máquina CNC É uma barra de alumínio que vem sendo ajustada até se tornar isso aqui Ele é feito com base, trave e central Igual esse truque aqui É um sistema simples com o processo mais preciso que existe Então, o axle dele é colocado separado Quando você faz o processo em CNC Você tem certeza que esse alinhamento aqui do axle vai estar perfeito Você tem certeza que aqui vai estar encaixando bem Então, assim, muita coisa melhora com o processo CNC Porém, a gente tem um truque aqui que talvez, sei lá Custa cinco vezes mais do que esse por essa precisão Então, tudo depende do que você quer Esse truque aqui seria mais indicado para quê? Se você fizer um free ride e ainda tiver o desejo de competir De ter aquela performance ali para não ficar para trás nas corridas Ele é um truque que, na minha opinião, ainda é competitivo Apesar do sistema simples E hoje tem alguns truques que tem um sistema diferente Eu acho ele muito competitivo porque o Aera é como se fosse o feijão com arroz Ele vai ser suave Ele é bom de slide Ele absorve muito bem o chão Então, é um truque muito confortável Isso acaba, talvez, para muito atleta seja melhor Porque quando você tem só um truque Se você tiver um truque, por exemplo, igual o Rojas O Rojas talvez seja o truque que mais tem aderência que eu já usei Porém, é mais difícil de ajustar É um truque que se você, por exemplo, pular a escada Resolver fazer essas coisas É um truque bem mais caro Então, você vai ter um pouco de dó de fazer isso com o seu truque precisão E esse já é um truque que é mais tranquilo Ele aguenta mais porrada, acredito eu Eu nunca quebrei um truque desse, então é um truque bem confiável E eu vou desmontar ele para mostrar para vocês como ele fica sem bucha Porque, em princípio, ele vai ficar um pouco similar ao Paris Só que é importante porque na hora que eu mostrar os outros Vocês vão entender aonde está a precisão Aqui vocês podem ver, eu estou usando a chupeta da Riptide Eu sempre gosto de usar um uretano Essa é sem ar, é a mais dura que tem Para evitar esse jogo que a gente está falando De conforto e tudo Eu sinto que o truque, quando está com essa chupeta Ele tem uma aderência bem melhor Então, aqui a gente vai montar ele Aqui você pode ver o Aero Sem a bucha, ele não tem um sistema que prende Isso faz o truque, isso tudo que a gente falou Esse truque aqui, você não conseguiria andar sem bucha nele Ele depende da bucha para ter estabilidade Mas é um truque muito bom Eu ganhei meu primeiro mundial nele Alguns truques, como o Paris e o Aero Tem a opção de você flipar a trave O que acontece? Quando você, a trave, ela tem um rake positivo Então o Axel está acima do centro da trave Qual que é a habilidade que isso gera? Quando você flipa a trave, ele vai baixar E você vai ter dois truques em um O truque alto, ele é mais agressivo Faz mais curva O truque baixo é mais sutil na curva E mais estável E além de ser mais baixo Então, isso é muito bacana aí Para a galera saber Porque é igual o meu Paris Meu Paris, eu faço um negócio com ele Que eu até hoje não vi ninguém fazer Outro dia, um cara comentou comigo na internet Que faz a mesma coisa E que assim, muda o truque Então é bem massa a galera saber disso O meu Paris, ele está flipado Se eu desflipar ele, ele fica mais alto O rake desse truque original é positivo E isso me dá outra habilidade Que é bem massa a galera saber Eu uso esse truque com uma bucha tall Ele não é fabricado para isso A bucha comum tem 15.5 milímetros A bucha tall tem 19, 20 milímetros Então são 5 milímetros de diferença Se você usar um truque que é feito Para a bucha baixa, uma bucha tall Geralmente você vai desalinhar a geometria Porém, esse truque aqui Se você flipa ele Você está subindo o Bushing Seat Você ganha um pouco de espaço a mais ali Você consegue vir com a bucha tall e flipar Então, eu sinto que esse truque aqui Fica muito mais similar ao Aera Que é um truque que eu gosto muito Só que eu não tenho hoje Com um truque barato Ele fica com a bucha tall Que para mim ela tem Qual que é a diferença da bucha curta Para a bucha alta A bucha curta Ela vai virar e vai parar aqui Ela tem menos liberdade Claro que tudo isso você consegue ajustar Para uma bucha mais mole Mas se você pegar a mesma dureza de bucha No mesmo truque Colocar uma baixa e uma alta A alta você vai ganhar curso no truque Então o seu truque vai deitar mais profundo Isso é uma sensação que o Ronin tem muito E que eu gosto muito de ter isso no truque Porque quando você está na base Andando num circuito de curva de alta E tudo Quando você tira da base Você perde muita velocidade Então para mim que sou um atleta leve Eu sempre busquei ter um truque Que deita bastante Porque eu conseguia fazer curva Que o pessoal tirava da base Na base Então eu ganhava aerodinâmica Eu ganhava velocidade E sair mais rápido Então sempre foi um ponto forte Meu por usar o Ronin Que para mim é um dos truques Que mais deita Passar a galera na saída de curva Porque eu conseguia fazer a curva Mais aerodinâmica Agora esse truque galera Ele é muito interessante Ele chama GOG Feito na Alemanha A galera do slalom Esse é um truque que tem um sistema Bem interessante Que é o seguinte Você pode reparar Que o Axel está sempre acima De onde está o central O central está aqui O Axel está acima Esse truque O Axel está alinhado Com o Kingpin Isso chama Offset Ele é Offset E não tem certeza do Hake Se é zero Eu acho que o Hake é um pouco positivo Porque ele tem a habilidade de flipar E ele muda a altura Porém ele é Offset Nesse alinhamento Kingpin Eu não sei direito Te falar o porquê disso E o que isso faz Porém eu sinto que esse truque Tem uma aderência fenomenal Esse truque já existia em 2010 2012 E na época A gente não tinha o Ronin O Rojas E ele já era um truque ali Que tinha uma precisão acima Da época dele E eu vou mostrar para vocês Um fator interessante Primeira coisa desse truque Se você pegar aqui o Ronin Você vai ver que ele é bem mais baixo Que o comum Eu acredito eu Que até não seja possível Usar esse truque sem pads Porque ele tem essa barriguinha aqui Para aceitar o pivô Isso aí o que isso gera Você tem que pôr um padzinho Porém você tem a liberdade De usar esse truque mais baixo Do que qualquer outro Agora o que é interessante desse truque Ele é um truque com sistema clássico Porém aprimorado Nisso aqui que eu vou te mostrar Se você colocar Esse truque tem o central fixo Isso é bem bacana Vai ser até difícil tirar aqui galera Não sei se eu vou conseguir tirar esse agora Não Esse truque ele tem enrolamento esférico Na trave E tem enrolamento esférico No pivô Então o pino dele é grandão Dá para ver E o que isso gera Esse truque aqui Se você botar ele sem bucha O parafuso central Faz o efeito Apesar de ter uma mini folguinha Porque o rolamento esférico Tem uma tolerância Para dar para entrar Ele tem um Se você botar ele sem bucha Ele vai continuar fazendo o mesmo movimento Porque Até que ele pode fazer um pouquinho Para cima e para baixo Porque ele não tem o pino E não tem nada que trave ele Nesse alinhamento de altura Porém ele não tem jogo lateral Isso faz o que? Quando você tem pontos positivos e negativos Quando você está andando num chão ruim Esse truque vai ser um truque Que sente um pouco mais o asfalto Porém quando você está andando num asfalto bom Esse truque vai ser muito preciso Tipo quando você Tentar virar ali A resposta dele vai ser mais Compatível com o que você está fazendo Às vezes uma era Um Paris Pode ter um joguinho ali Um macio Vamos dizer que É conforto Mas é perda de precisão Já esse truque Se você mirar Tipo assim Um centímetro De um buraco De uma vala Ele vai te responder Naquele um centímetro De um buraco É um truque que às vezes Acaba sendo um pouco mais arisco Para algumas pessoas Porém ele é um truque Que com certeza Gripa mais Do que o sistema clássico Por causa dessa Precisão que o rolamento esférico Traz Porém o rolamento esférico Eu já tive alguns truques Com o rolamento esférico Eu acho que ele tem Algumas desvantagens Porque Primeiro eu sinto Que ele tem uma mini folguinha ainda Eu realmente busco No meu truque de precisão O máximo de precisão possível Até o nome já diz É um truque de precisão Então a gente está pagando Por essa precisão E é interessante Que essa precisão Seja o melhor Que dá para fazer Agora eu vou te mostrar O meu feijão com arroz Esse foi o truque Que eu fui bicampeão mundial Até vale a pena citar Aqui o criador desse truque Chama Fred Bauman Ele faleceu esses dias É um cara que Além de me patrocinar E ter feito uma diferença Muito grande para mim Foi um grande amigo Gosto muito dele E ele infelizmente faleceu E a gente espera Que a Ronin continue Porque ela faz Muita diferença Para muita gente E esse truque Galera Ele tem uma parada Muito especial Ele é patenteado Vale citar Porque tem várias marcas Que tem 5, 10 anos de mercado E o Ronin Se eu não me engano Ele tem 12 títulos mundiais Em 10, 12 anos de existência Então assim Ele quase tem um título Para cada ano O Dalu já foi campeão mundial Nele Eu já fui duas vezes A Emily já foi cinco vezes No Lua já teve gente campeão O Nick foi campeão mundial Na Júnior Então assim Tem título mundial Para tudo que é lado Com esse truque Agora olha que massa Galera Isso é um negócio Único e patenteado Esse truque Ele tem esse pino Ele é feito de base Trave Tem o pivô Que é de borracha Normal E ele tem o pino O que o pino faz? Vou montar ele sem buchas Para vocês entenderem Esse é o sistema Que eu mais gosto de truque Na minha opinião pessoal Eu acho que ele é um sistema Preciso E ao mesmo tempo Se mantém simples Que é a diferença do Rojas O Rojas talvez seja Mais preciso que o Ronin Porém já não é um truque Tão simples Para começar Você vai precisar De ter uma bucha especial Para o Rojas Esse aqui mantém Com a bucha normal Porém é a bucha tall Que eu gosto Que é a que mais deita E olha que coisa massa Se você botar Esse truque sem bucha Você consegue andar nele Não vai ser bom Mas você consegue andar Ele só faz o movimento Se você jogar esse truque Olha isso aqui Vocês viram a folguinha Que tem com o rolamento esférico Ele literalmente Não tem folga O sistema do pino Eu já conversei bastante Com o Fred Nas oportunidades Que eu estava lá Não passa um fio De cabelo De folga Então O Fred Não tem certeza Se ele é engenheiro Mas ele tem experiência Com corrida de carro Então ele sempre teve A parte ali Na tecnologia É um cara Bastante inteligente Ele tinha algumas técnicas Na construção desse truque Que evitava esse truque De quebrar Eu nunca vi um Ronin quebrado Um X Ou alguma coisa Que provavelmente Já deve ter quebrado Mas é um truque Que eu vejo Que tem uma Na minha opinião Eu confio um pouco mais nele Do que na maioria dos truques Então ele tem ajuste de largura É um truque Que é dois em um na largura Ele tem opções de base E tem Rake variado Você consegue comprar O Ronin Low Rake Ou High Rake Eu gosto do Low Rake Porque eu sempre fui um cara Que não tenho tanta estabilidade Então Eu busco mais estabilidade Nos meus equipamentos Então galera Esse truque Ele não tem jogo lateral Ele deita Da forma que eu estava falando Sem ter nenhum jogo lateral Ele está meio presinho aqui Porque está novo Agora Uma coisa que é interessante Desse truque Que é Onde eu acho Que ele sobressai Por exemplo Do sistema do GOG É o seguinte Eu expliquei para vocês Que o truque Quando ele não tem o pino Ou quando ele tem um sistema Mais preciso Geralmente ele vai sentir Mais o chão Porém Para mim A mágica da precisão Do Ronin É porque o pino Ele tem uma borrachinha Aqui embaixo Eu vou mostrar para vocês Ele tem essa borrachinha Aqui embaixo Que faz o truque Ter uma suspensão Então Olha isso aqui Quando você está pegando Um chão ruim O mesmo movimento Que o truque Que não é preciso Que não é preciso Não O mesmo movimento Que o truque Que é clássico Tem Ele também tem Para baixo O segredo do pino Eu acho Que o que faz o Ronin Ser tão especial É que Quando você tem Esse pino aqui Ele deixa preciso Para o jogo lateral Porém ele continua A ter esse movimento De absorção Porque O pino tem A suspensão Então ele conseguiu Trazer a precisão Sem matar A suspensão Talvez Vamos dizer Que eu ainda acho Que uma era Vai ser mais confortável Num choquito Num chão ruim Porém Esse truque Ele consegue Ser preciso E ainda assim Se manter confortável Um detalhe massa Desse truque também Que eu acho Que não sei Se é todo mundo Que sabe Mas é uma informação Bem interessante Que é o seguinte Quando você tem Um sistema de truque Que tem esse Esse jogo lateral Eliminado Você não precisa Ter o seat bushing Fechado Porque Qual que é a técnica Que esse truque E esse truque Usa Para poder manter A trave Sem esse jogo Onde a buchinha Vem Imagina que está aqui Se a bucha Vier num lugar reto Ela não vai travar A trave Então tem que ter Um assento Para a bucha Para ela poder Segurar a trave Dos dois lados Então o Ronin Vocês podem reparar Aqui Ele não tem seat bushing Eu acho que o que faz Esse truque Ter a habilidade De deitar muito É porque Ele é simplesmente Colocado no reto Isso traz a habilidade De você ter a firmeza No reto Com a dureza da bucha Porém ele deita Sem nenhuma restrição Então esse truque É o truque Que eu mais consigo Fazer curva na base Sem dúvidas Eu tenho um teste local Que é uma ladeira Que tem uma curva difícil De fazer na base E eu sempre testo lá Quando eu vou testar Um truque novo Eu chego ali E tento fazer As curvas na base Bastante das vezes Que eu vou Às vezes até com o próprio Ronin Se eu tiver com o Ronin Mal regulado Eu chego lá E não consigo Fazer a curva na base Então Acho que a vantagem Do Ronin é essa Ele é um truque preciso É um truque Que tem a bucha Simples É um truque preciso Que não perde A absorção E ele ainda tem O ajuste das buchas Que é o que O Rojas não tem O Rojas Você tem que trocar A bucha Quando você quer mudar A regulagem Tá aí galera Apresentado Esse aqui É meu feijão com arroz Agora vamos lá Pro Rojas O Rojas galera É um truque Que é feito Pelo Jared O Jared É um cara Muito gente fina A gente trocou Bastante ideia Ao vivo Bastante ideia online Eu não conheço ele Ao vivo Mas é um cara Realmente especial Porque assim O cara pra criar Um truque desse Sem ser engenheiro Que é o caso dele O cara tem que ter Imaginação muito boa E é o caso dele Ele fez o primeiro Truque que eu conheço Que tem o rake ajustável Cada truque desse galera O Aera é um rake De mais 3 Flipado Menos 3 O Paris Eu não sei te dizer Esse aqui Também não sei O Ronin Tem 2,5 e 5 Esse truque aqui Ele tem 0 Menos 2 Mais 2,5 e 5 Se eu não me engano Ou 3 e 6 Alguma coisa assim Mas o que que isso faz Você consegue regular A altura do truque Do jeito que você quiser E você ainda consegue Flipar a trave Então esse truque Ele tem ajuste assim Eu nunca nem testei Todos os ajustes Porque é ajuste demais Mesmo E tem que ir com calma Pra gente ir sentindo Até entender Quais são os ajustes Mas eu vou desmontar ele aqui Pra vocês darem uma entendida No que que é o negócio Até essa ferramenta aqui Foi o Jared Que fez Sem ela A vida fica mais difícil Pra quem usa esse truque Então vamos lá Galera Tirei a bucha Olha que bucha interessante Isso aqui é uma bucha No formato borboleta Ela tem dois pinos na base Dois pinos na trave Essa ideia foi genial Porque quando você faz a curva Tem dois fixos na base Dois na curva Então isso aqui vai trazer Muita resistência pra bucha Ela com certeza tem mais pressão Vamos se dizer Do que essa Então você consegue fazer a curva Ela vai apertar a bucha de um lado E ao mesmo tempo vai retrair do outro Então você tem duas forças atuando Ao mesmo tempo Não só a de compressão Você tem a de descompressão também Então é quase uma bucha Vez dois E essa bucha Você tem a vantagem Do seguinte É uma bucha fina Larga Média Você pode fazer um formato Um pouco diferente Pra alterar É assim que se altera Essas buchas Mas a mágica desse truque Vou mostrar pra vocês agora Muita gente não entende O porquê que esse truque Às vezes é um truque mais caro E não é questão do Do fabricante Querer ter um lucro maior Ou alguma coisa do tipo É realmente Porque o processo De construção dele Vocês podem ver É um processo Completamente diferente Ó Então vamos lá Montei o truque sem bucha Esse truque É um truque Que basicamente Quase daria Pra andar Daria igual o Ronin Pra andar sem bucha Você conseguiria subir Em cima dele sem bucha Porém ele não ia funcionar Como devido Porque Você ia acabar Trazendo impacto Mas esse truque Ele tem habilidade Olha isso aqui Nenhum truque faz isso Então isso aqui Você consegue trocar O tanto que Aumenta o anel Que aí ele gera A folga Que você precisa Pra fazer a curva Mas esse truque Eu acho que até Talvez mais que o Ronin Ele não se apoia Nas buchas O central dele Tem uma Tem uma base Mais grossa É um central Bem mais grosso Bem mais resistente Apesar de não ser fixo Ele por ser grossão Ele é bem preciso Então ele tem Essa Esse truque Não tem jogo lateral Mas tipo assim Você pode dar Uma martelada Aqui que ele não Vai virar pro lado O único movimento Que esse truque faz É isso Só que isso tem Uma desvantagem E vantagem O que eu posso dizer Desse truque Eu sempre vou estar Com ele É um truque Que eu acho Ele muito bom Ele é muito especial Na sensação E o slide dele É um slide Que assim O Ronin Eu sempre falei É um truque 4x4 Porque o fato Do pino fazer As traves virarem iguais Você sente Quando você chuta Sai as quatro rodas Talvez um truque Mais clássico É preciso Mas não Você sente uma diferença Nisso Entendeu Nesse truque aqui Parece que é ainda mais Esse truque Parece que A divisão Do grip Pro slide É muito perceptível Inclusive Tem um detalhe Nele interessante Que é quando você Quer dar slide Com pouco ângulo Por você ter Muita noção De onde sai Pro slide Onde não sai Ele tem uma sensação Maravilhosa E te dá um controle Muito especial Eu senti que Meu slide nesse truque Apesar de gripar Bastante Não é Tão bom Pro free ride Assim Se você estiver Querendo mandar Slide longo Ele tem um controle Muito especial Meu Eu não tenho a mãe De ficar dando slide Agachadinho Que o pessoal Chama de squat Nesse truque Que eu consigo Com roda de speed 80 por hora Então esse truque Me dá uma confiança Me dá uma firmeza Muito grande Essa questão do U-Bite É sensacional Porque você consegue Pôr a roda Do tamanho que você quiser E dá o rolê Tranquilo Com truque solto Sem problema Eu inclusive Utilizei disso Quando eu usei Esse truque Eu botei uma bucha Bem mole Tranquilo Que não ia dar bite Então eu conseguia Deitar muito bem Na base Ele é um truque Que igual Eu estava falando Do Ronin Essa bucha Como ela não vai Apertando Ela não vai Limitando a curva Você consegue Deitar assim Até falar Chega Só que tem Uma desvantagem Desse truque Que ao mesmo tempo É uma vantagem Que é o seguinte Ele não tem Esse jogo Do truque clássico De absorção Você pode ver aqui Ele está preso Ele não tem Não tem pra onde ir O único movimento Que esse truque faz É isso Então Quando você está Em cima do skate Faz o movimento De curvar E está entrando Ali numa linha Apertada No limite do gripe Muitos truques Vão ter essa julgada Que pode acabar Te fazendo desgarrar Esse truque Pra mim Acho que é o truque Que mais gripa Que eu já andei Ou que mais freia Quando você está No slide Eu acho que é justamente Por isso Porque quando o skate Está aqui E você está apertando Toda energia Que você está apertando Está indo Para as rodas Então além dele Não ter jogo lateral Você está apertando Um ferro Contra a trave Então você com certeza Está esfarelando Melhor a sua roda Tipo uma observação Que eu fiz É que Quando eu ando Em asfalto ruim Com esse truque Eu reparo Que até minha roda Desgasta diferente Ela desgasta Com mais Com mais agressividade Parece que Eu lenho mais Minha roda com esse truque Ou seja Eu consigo colocar Mais pressão na roda Com esse truque Então ele é um truque Muito especial Pouca gente Teve oportunidade De testar ele Porque ele é um truque Mais caro É um truque Tempo suficiente De adaptar nesse truque Tão bem Quanto eu estou adaptado No Ronin Mas se eu pegar Esses dois truques Aqui e falar assim Escolhe qual É uma escolha Muito difícil Porque o Ronin Tem a vantagem De ser mais simples E você tem um truque Desse Você não vai precisar Ter várias buchas Você pode apertar Soltar Já esse truque Aqui Você precisa ter O pacote completo Apesar dele ter Os ajustes Eu tenho Essa bucha De três larguras Eu tenho Ela redonda Eu tenho Ela num Um pouquinho Menos Grosso Isso aqui Então você consegue Trabalhar todas Essas diferenças Nesse truque E é um truque Que com certeza Te traz mais Possibilidades Do que qualquer Outro truque Só que aí já gera Aquele negócio Quando você tem Muita possibilidade Você pode ficar Indeciso Você pode ficar Confuso Então no meu caso Hoje Eu sou mais adaptado Com esse truque E acho que ele me atende Em qualquer ladeira Com qualquer bucha Que eu tiver Eu posso vir aqui E apertar já Esse truque Com certeza O atleta da marca Ou um atleta Que usa esse truque Há mais anos Ele já sabe O que ele tem que fazer No meu caso Como eu testei ele pouco Eu ficava às vezes Um pouco perdido Nas ladeiras Mas eu reparei Nesse truque Que ele tem Uma aderência violenta Mas violenta mesmo Galera Quando você chuta Com ele Às vezes Uma roda que não marca Começa a marcar Ele aperta realmente A roda com muita pressão Então A gente apresentou Cinco truques Todos diferentes Esse é Sistema clássico Clássico Esse é um clássico Com precisão Esse tem o pino Que é o único Da Ronin E esse tem Se eu não me engano Tem quatro patentes Esse truque O sistema de wheelbite O sistema Talvez do rake O sistema Do próprio truque Fazer curva Eu acho que Esses anéis Esses rolamentos Que colocam nele É um sistema Bem especial E também acho Que é patenteado Ele tem o ajuste De regulagem Então por exemplo Esse truque Eu tenho que ter base 30, 25, 20, 45 Esse aqui você tem duas Você está resolvido Porque ele vai de 48 Até 24 Isso é bem especial Você tem tudo Em um truque Porém isso você tem Que ficar ajustando Quando você quiser arrumar Mas é isso Está tudo apresentado Galera estava querendo Saber muito Sobre esses truques Uma das perguntas Que mais fizeram Foi qual truque Que é melhor Galera Não tem truque melhor Você vê Eu tenho eles Eu não desfaço Desses truques Cada truque Tem seu lugar Cada truque Tem seu gosto Às vezes um atleta Eu acho que Não é só o truque Que conta Se você está usando Uma roda dura Talvez um truque Que passe mais rigidez Não seja ideal Se você está usando Uma roda macia Talvez ela encaixe melhor Num truque Que seja mais rígido Já esse truque É meio termo Já esse é bem macio Você pode pôr Uma roda mais dura Que você não vai sentir O asfalto Então vamos falar de shape Se o seu shape é flex Um truque mais duro Não vai fazer tanta diferença De passar essa rigidez Se você está num shape Muito rígido De carbono Igual às vezes Eu gosto de competir Para evitar a torção Quando você vira Com o pé da frente O pé de trás Está vindo junto Um shape desse jeito Ele pode sentir Um pouco mais Que um truque desse E tudo isso tem a ver Com asfalto Onde eu treino Aqui no Brasil A gente tem muito Asfalto choquito Então isso altera Um pouco a minha escolha Mas o ideal galera É poder testar todos Tirar suas próprias conclusões Eu na verdade Eu não vim aqui Para falar qual que é melhor Até porque eu acho Que não tem o melhor Eu acho que cada um Tem sua vantagem E é sempre uma balança Você quer mais gripe Beleza Você vai sacrificar Um pouco de conforto Assim como nos shapes Você quer um shape de carbono Que tenha total aderência Talvez você vai sacrificar Um pouco do conforto Agora você quer conforto Pega um shape mais flex Você vai passar num buraco Não vai dar aquela batida Seca de uma vez Vai ser um negócio Mais suave Mais absorvido E isso se repete nos truques Então acho que deu Para apresentar bem Se alguém tiver alguma dúvida Deixa para a gente A gente dá um jeito De responder Eu até pensando aqui Já deu Pô a gente está falando Tem um tempo já E a ideia é não fazer Um conteúdo tão longo Mas se a galera quiser Que a gente destrinche Esse truque Ensina a montar Mostra todos os detalhes Fala aí Que a gente vai poder fazer também Agora a gente está Com a estrutura massa Para gravar E é isso galera Valeu demais a oportunidade E mais um dia Compartilhando conhecimento Experiência com vocês Vamos que vamos Tamo junto